Sendo você o psicanalista, e a gente está falando aqui sobre neoliberalismo, eu queria primeiro que você nos explicasse o que é esse negócio que todo mundo fala e pouca gente entende de sujeito. O que é isso, esse negócio de subjetividade do sujeito? O sujeito é uma condição a qual o indivíduo deveria, poderia aceder. Então a gente vai lá no Kant encontrar essa ideia de que a gente passa de um estado de minoridade da razão para um estado de autoesclarecimento, em que a gente pode usar a razão propriamente no espaço público. A ideia de indivíduo é traiçoeira, porque ela pode justamente apagar a história da constituição do sujeito enquanto sujeito, que é uma história, no fundo, das suas divisões. As suas divisões entre a maneira como a gente se comporta no espaço público e no espaço privado. Então o sujeito é uma espécie de horizonte para o indivíduo.